Aquele abraço amigo do esporte, aquele abraço amigo da bola, olá Raquel Bossari, tudo bem? Chegando pra gente poder falar de futebol e com certeza uma quarta-feira, uma quinta-feira com muito futebol mesmo, pela Série A e pela Série B. Vamos começar pela Série B porque o Vasco da Gama, matematicamente, não tem mais chance de voltar à primeira divisão. O Vascão perdeu por 3x0 em casa para o Vitória, que está tentando sair da zona de rebaixamento. Exatamente isso. Enquanto o Vasco estava tentando chegar ao G4, o Vitória estava tentando se livrar do Z4. E mesmo em São Januário, onde o Vasco sempre foi muito forte, tomou 3x0. Lembrando que já tinha tomado de 4 do Botafogo, agora tomou 3x0 do Vitória. O Vitória está a dois pontos de sair da zona de rebaixamento. Vitória, que é o próximo adversário do Cruzeiro no domingo, dia 14. O Vitória é o próximo adversário da Raposa. Portanto, abre o olho o Cruzeiro. O Vitória meteu 3x0 no Vascão da Gama. Mas o Cruzeiro está até, no momento, melhor do que o Vasco, né? Essa é a verdade. O momento, tá bom? Momento do Cruzeiro, veio de Vitória contra o Brusque, está melhor do que o Vasco da Gama. Bom, vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque pela Série A do Brasileiro, o Galão está cada vez mais líder. Isso mesmo, o Atlético está cada vez mais líder, cada vez mais perto de colocar a mão na taça. O Atlético venceu o Corinthians por 3x0, com direito à caneta do Zaracho, à golaço do Hulk. O Galo chega a 68 pontos na tabela, 10 a mais que o Palmeiras e 14 a mais que o Flamengo. O Flamengo, que joga hoje à noite contra o Bahia, se vencer, diminui para 11 pontos. Mas, mesmo assim, a vantagem do Atlético é quilométrica. O Atlético está com as duas mãos na taça e o grito de campeão está subindo, 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 cada vez mais perto de sair da garganta para o atleticano. Várias gerações não viram o Atlético campeão brasileiro ainda, já que a última vez foi em 1971. Portanto, o Atlético está muito perto de ver o seu time campeão brasileiro pela primeira vez. Muitos atleticanos vão ver pela primeira vez. Porque quem nasceu depois de 71, não viu o Atlético campeão brasileiro ainda. Mas eu acho que agora já pode comemorar. Foi uma vitória contundente, uma vitória que não dá para contestar, diante de um time que até vinha se recuperando na tabela, que é o Corinthians, com alguns reforços. O Corinthians ganhou mais corpo, mas não teve condição de enfrentar o Atlético de igual para igual. Individualmente foi mal em alguns lances, o goleiro Cássio, por exemplo. E o Atlético, muito superior, venceu com uma certa facilidade até 3x0. Passou o carro para cima do timão. O Palmeiras também passou o carro, hein? É, o Palmeiras, que é o vice-líder, venceu e venceu com facilidade. Fez 4x0 no Atlético Goianiense. O Palmeiras, que está se preparando mesmo, é para a final da Libertadores, dia 27, contra o Flamengo, né? Está se preparando para essa grande final da Copa Libertadores da América, dia 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai. Mas enquanto o 27 de novembro não chega, o Verdão vai conquistando seus pontinhos aqui no Brasileiro. Fez 4x0 para cima do Atlético Goianiense. Resultado super importante. E o Coelhão, hein? Ô América Mineiro, está me dando alegria, ô Coelhão, hein? Está ficando bonito. O América, fora de casa, venceu o esporte por 3x2. O América chegou até a abrir 2x0 no placar. Mas o esporte, mais na base da garra, da determinação, da vontade, acabou chegando a empatar a partida praticamente. E aí, o América teve que correr um pouquinho mais e fazer 3x2. Uma vitória que deixa o América na décima posição, mas muito perto de conseguir, quem sabe, uma vaga ali, brigando pelo G6. Fala-se em G9 no Campeonato Brasileiro para a Libertadores da América. Portanto, o Coelhão está prestes a conquistar uma vaga para uma competição internacional. O que é muito bacana, porque o América realmente tem jogado bem. O América não foi tão bem no Clássico, mas aí pegou o Atlético, né? Que é o virtual campeão brasileiro. Portanto, o Coelhão, super bem o Coelhão, bem demais da conta, que bacana. E a gente fica feliz de ver o América mantido na primeira divisão e com chances reais de conquistar uma vaga em uma competição internacional. Se não vier a Libertadores, que venha a pré-Libertadores ou até mesmo a Copa Sul-Americana. Será muito bacana, muito legal. Bom, eu falei que hoje à noite tem o Flamengo contra o Bahia. O Flamengo ainda sonha com um sonho distante, quem sabe, de ser campeão brasileiro. Acho que não vai ser. O Atlético, para mim, já é o virtual campeão brasileiro. Mas o time de Renato Gaúcho precisa recuperar a moral, recuperar o futebol, para poder se preparar para o jogo do dia 27. Esse, sim, valendo o título da Libertadores da América. O jogo contra o Bahia hoje é muito importante para isso também. Pode ser que tenha alguns retornos aí de Arrascaeta, de Davi Luiz. Então, o Flamengo vai se preparando aos poucos para essa competição, para essa grande final do dia 27 de novembro. Gente, domingo passado, final de semana passado, a gente não teve rodada da Copa Distrital de Caratinga. Não tivemos porque houve uma paralisação da arbitragem. Os árbitros resolveram fazer uma paralisação em protesto pelas violências, pelas agressões que sofrem em campo. Bom, tudo acertado ao longo da semana. Houve uma reunião com o capitão na polícia. Vai dar mais segurança aos árbitros nos estádios, aqui na região. Afinal, são só quatro jogos, né? Então, dá para conseguir. E aí, então, eles resolveram retornar aos jogos. A gente vai ter jogos de novo da Copa Distrital de Caratinga no final de semana. Aquela rodada que era para ter sido jogada no dia 7, que não houve. Vai ser jogada agora dia 14, tá bom? É o futebol voltando depois de um protesto legítimo da arbitragem de Caratinga e região. Ótimo final de semana para todo mundo. Aquele abraço. Segunda-feira, se Deus quiser, estou de volta. Valeu!